Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HGTRD. E eu sou a Adria Costa, do arroba Eu, Adria Costa. Eu não sei nem dizer pra vocês quantas vezes eu já vim aqui nesse estúdio e eu sentei pra pintar as minhas próprias unhas e mostrar pra vocês num vídeo. Provavelmente umas 600 dessa semana. Então, pra um vídeo de hoje, achei que seria interessante convidar a minha irmã pra fazer as unhas dela, pra variar um pouco, né? E também pra trazer um estilo de decoração que vocês tanto me pedem, voltado pra unhas mais curtas. Bem, o porquê que eu uso minhas unhas curtas? Eu já usei por muito tempo, unha grande. Muito tempo nada, gente. Um ano e alguma coisinha. Muito tempo. É o que eu tenho, mais ou menos. Mas, hoje em dia eu uso devido ao meu bebê, né? Que, na verdade, é uma criança. Mas eu mantenho elas mais curtinhas, né? Principalmente por causa dele. Além disso, nas nossas collabs a gente tá quase abrindo um salão, né? Hoje. Nesse vídeo eu vou pintar as unhas da minha irmã, mas lá no canal dela a gente vai fazer uma transformação no meu cabelo, né, gente? Então é isso mesmo, gente. Eu convidei ele lá pro meu canal pra fazer uma mudancia no cabelo dele. Já que eu vejo que muitas de vocês, né, comentam que ele sempre tá com o mesmo cabelo e tudo mais. Então eu resolvi chamar ele pra gente fazer uma mudança no cabelo dele. Então vai lá conferir, porque tá valendo muito a pena. Ficou muito legal. Amo, né, meninas? Já que vocês sempre pedem, vai lá no canal dela que a gente vai fazer um bafo aqui nesse cabelo. Então, se você já curtiu a ideia e já quer conferir eu pintando as unhas da minha irmã, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no meu canal. Depois vai lá no canal da Adra assistir o vídeo e se inscrever no canal da minha irmã também. Ativa o sininho de notificações. E, claro, continue assistindo. Então, gente, como eu estou com as minhas unhas feitas, inclusive o tutorial dessa unha aqui já saiu, ou então vai sair, não sei ainda, aqui no canal. Se já tiver saído, vocês já vão ter assistido, mas eu vou linkar aí. E eu vou começar fazendo o quê, gente? Colocando unhas... Unhas não, gente. Luvas de borracha. Isso é luva de borracha? Ai, que burra, gente. Luvas de vinil. Pra proteger as minhas unhas. Isso vai adiantar de alguma coisa? Não, porque toda luva que eu visto, as minhas unhas rasgam as pontas. Mas vamos lá, né? Vou começar tirando o esmalte da minha irmã com o removido de esmalte sem acetona, que vocês sabem que é o único que eu uso pra tirar o esmalte, né? Qual desenho você vai fazer? Eu não sei, minha filha, que é o salão do Gabriel Jordan. Você que decide, eu faço. Uma coisa nude, branca, dourada. Ah, é fácil? Então, eu vou fazer. Então, gente, as unhas da minha irmã já estão limpinhas. Vamos começar a preparar essas unhas, né? Eu vou vir no cantinho mais lisinho de uma lixa comum, lixa papel, só polindo as arestas da unha. Eu não vou mudar o formato, nem nada. Só pra esmaltação ficar lisinha, especialmente na pontinha da unha, gente, que é um dos fatores principais pra duração do esmalte. E a gente já vai começar preparando as unhas, de fato, agora. Vou usar a base fortalecedora da Impala dela, que é a que eu sempre uso em mim também. Agora vai ser um bapho, né, gente, pintar as unhas, que eu tô vendo ao contrário, pra poder gravar pra vocês, né? Então, auge. Bom, gente, dez camadinhas... Dez camadas, não. Uma camada aplicada nas dez unhas. A gente vai cortar o vídeo aqui, esperar essa camadinha sentar, e já já a gente volta, né, pra continuar fazendo essa unha. Então, gente, estamos de volta, né? As unhas da minha irmã já secaram com aquela base inicial. Agora eu vou vir em uma outra base. Essa aqui é uma base cetim, que ela é meio branquinha, né? Meio transparente. E eu vou aplicar essa base só em duas unhas da minha irmã em cada mão, né? Que, no caso, são as unhas dos dedos indicador e anelar. Gente, lembrando que eu apliquei essa base cetim só em duas unhas da minha irmã, porque ela vai funcionar mais como um efeito visual do que o efeito mesmo que eu quero de uma base, tanto que eu apliquei uma por baixo, né? E enquanto essa base cetim seca, eu vou aplicar esse esmalte chamado Rosa Candy, de perolado, que ele é um nudezinho com as partículas de brilho dourado muito lindas, nas outras três unhas da minha irmã. Então, gente, a gente fez uma camadinha do esmalte Rosa Candy nas três unhas da Adria. Eu vou repetir esse mesmo processo mais uma vez, né, depois que essa camadinha secar, pra ficar com a cobertura total. Mas, enquanto isso, eu vou esperar esse esmalte da Adria secando, e ir curando bonitinho. Prontinho, gente, voltamos. Eu fiz uma segunda camada do esmalte nude nas unhas da Adria. Também já limpei os cantinhos com pincel. Mais tarde eu mostro pra vocês quando a gente for fazer isso nas próximas unhas. E agora eu vou isolar o leito das unhas da minha irmã nessas unhas que eu deixei propositalmente transparentes e que eu passei aquela basezinha em cetim, tá, gente? Vou usar essa fichinha bem fininha aqui, fita adesiva comum mesmo. E um truque bem legal pra sua fita não ficar presa, assim, em excesso, né, nas suas unhas, é você colar e descolar no seu antebraço algumas vezes. Eu não sei o que que acontece, eu acho que a cola vai enfraquecendo, mas eu prefiro o efeito assim. Então eu quero só uma partezinha do leito com a unha original sem nada, tá? Então eu venho, colo aqui de volta, em ambos os dedos, mais ou menos com a mesma distância do leito, até a parte que você conectar a fita. Eu vou usar agora esse esmalte aqui, olha, que é o Cromo da Verona. Mas se você for replicar aí, você pode usar literalmente qualquer esmalte branco metálico. E eu vou aplicando uma camada da fita pra fora do dedo, tá, gente? Se borrar alguma coisinha, você se preocupa em limpar depois. O importante é você fazer uma aplicação homogênea em ambas as unhas. Nunca se esquecendo de envelopar o finalzinho da unha, né, gente? E você logo em seguida já vem tirando a fita com o esmalte molhado ainda, tá? Não deixe isso secar, por favor. O quê? Esquece de secar a craquela. Então, gente, voltamos. Fiz uma segunda camadinha, né, nas unhas mais brilhantes da Adra, olha só como tá ficando. E qual é o bapho? Eu quero fosquear as unhas nudes da minha irmã. E pra fazer isso, eu vou usar essa cobertura extra fosca de secagem ultra rápida da Impala, gente. Vou aplicar nas unhas nude. E, gente, assim, como eu sempre falo pra vocês, não economiza na hora da top coat, tá? Todas as camadas de esmalte você trabalha em camada fininha, mas a top coat você pode passar bastante pra ficar tudo bem cobertinho e durar bastante. Top coats geralmente têm propriedades de secagem rápida. Nem todas, mas esse aqui que eu tô usando tem. Então, se aproveitem disso pra usar um pouquinho mais e selar direitinho a sua esmaltação. Bom, gente, voltamos. Agora eu vou desenhar algumas linhas, né, pra dar uma decoraçãozinha nas unhas da minha irmã. Quero fazer nas três unhas centrais, né, que são o foco principal dessa esmaltação. E pra isso, eu vou usar um pincel alongado. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas, enfim, gente, é esse aqui. Tá até desfocado. E eu vou usar o esmalte Gold Vibes da Risqué, que ele é um dourado muito bonito, que ele não é tão amarelado, mas ele também não é muito frio, sabe? Que puxa muito pro prato, ele é tipo uma mistura perfeita. E eu vou começar fazendo uma linha na horizontal nessas unhas aqui. Nos dedos indicadores e anelar, a gente vai fechar nesses detalhes na horizontal, mas no dedo médio eu quero fazer na vertical, tá? Mas é seguindo o mesmo processo, sem mistério. Olha só, gente, que gracinha que tá ficando. Mas a gente ainda vai finalizar com top coat, tá? Porque nos dedos anelar e indicador, a gente não aplicou nenhuma top coat ainda, né? E apesar de nós já termos aplicado no dedo médio, a gente vai aplicar novamente, porque senão o esmalte metálico não vai ficar protegido por uma top coat. Portanto, uma vai ficar fosca e a outra vai ficar brilhante pra ter essa diferença, né? A top coat brilhante que eu vou usar, essa aqui da Colorama, é em gel. E assim como eu falei, eu vou finalizar essas unhas meio a meio com a top coat brilhante. Já aproveito e venho num pincelzinho de acabamento, mergulhando em um pouquinho de removedor, limpando os cantinhos dessa unha aqui que vai no esmalte dourado. E uma última vez, eu vou voltar na minha top coat extra fosca, né? Aquela mesma da Impala. Só no dedo médio, mais uma vez, assim como eu falei pra vocês, né, gente? Pra deixar aquele esmalte metálico que a gente aplicou por cima, protegidinho lá dentro. Vou até dar um acabamentinho no pincel antes de aplicar top coat, né? Porque depois que aplicar top coat, ninguém mexe mais na unha. E olha só como essas unhas estão ficando maravilhosas, gente! Eu tô apaixonado! Pra gente garantir que nada disso vai sair do lugar, eu vou aplicar algumas gotinhas desse finalizador aqui. Tô usando esse da Dylos, mas você pode usar qualquer um da sua preferência. Eu recomendo que você compre algum que tenha um componente chamado Diziloxane, que ele é muito bom e esse aqui tem. Ajuda a secar o esmalte com uma velocidade um pouquinho maior. Então eu vou aplicando, olha, só bem encostando, tá? O legal é que você encosta e ele já vai se espalhando pela unha. E agora, pra finalizar de vez, eu vou vindo um pouquinho de secante em spray. A uns 10, 20 cm de distância da unha. E está pronta a esmaltação aqui, né? Da minha primeira cliente, do meu salão que eu abri hoje, gente. Uma unha, assim, bem garota, básica, porém elegante. Eu amei, gente. Mas o mais importante é o que tu achou, né? Que tu quer cliente hoje. Eu amei. Ficou aquela pegada, assim, bem clássica, né? Bem princesinha, bem clarinha. Eu fiquei apaixonada. Eu amo que eu tô numa cadeira mais baixa do que a dela. Aí parece que ela é gigante. Tem que tomar cuidado pra não cortar a cabeça da gente. Então, gente, vocês acabaram de assistir e eu esmaltando as unhas da minha irmã, né? Aquele desenho maravilhoso que a gente chegou juntos, né? Com nude, dourado. É um desenho muito bonito e dá pra fazer em qualquer tamanho de unha, gente. Vocês sempre pedem aqui no canal Ah, eu tenho unha mais curta, eu tenho unha mais longa. Gente, quase todo design dá pra você fazer em qualquer tamanho de unha. É só medo de vocês na maioria das vezes, sabia? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Mais uma vez, lembrando vocês que lá no canal da minha irmã a gente fez uma collab também. Então, não deixem de ir lá conferir, tá, gente? Terminando esse vídeo, corram lá pro meu pra ver a transformação do cabelo do Gabriel Jordan porque ficou babado. Vão lá conferir. Isso mesmo, gente. Também não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou arrobaHJRD no Instagram, no Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu posto vários conteúdos bafo que às vezes não chegam aqui no YouTube, gente. Então, pra você ter um 360 ou um completinho do meu conteúdo, vai lá me conferir nas minhas redes. Também as redes da Adria, né, gente? Qual é o teu arroba? Eu sou arroba euadriacosta em todas as plataformas. Amo! Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Eu sou a Adria Costa. E esse foi o vídeo de hoje. See you! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri